Oi, meninas e meninos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu se chamo Ruama e o canal é Qual a Novidade? Em comemoração a 37 mil inscritos, eu queria agradecer a todas que se inscreve, que compartilha, que deixe o seu like, que deixe o seu comentário. E eu queria muito agradecer porque a cada dia tem crescido e tem me deixado muito feliz. Bom, esse sorteio que eu quero fazer hoje, dois sorteios na verdade, é super simples para você participar. Aproveita e deixa o seu joinha aí para mim, que é uma das regras. Então a gente vai ver como que faz para poder participar aqui do nosso sorteio. Primeira regra, não. Primeiro sorteio, para as meninas, obviamente, as meninas que usam esmalte, é um esmalte permanente. Esse sorteio é para quem mora em São Paulo ou quem está em São Paulo e vai ter a ciência de que terá que vir para a Zona Leste em São Paulo, no metrô Itaquera. É onde eu faço as minhas unhas permanentes nas suas unhas. Meninas, que você quiser ficar com as unhas lindas, dá para focar aí nas unhas. As meninas... Ah, eu estou de esmalte permanente. O esmalte permanente é ótimo porque não descasca, não perde o brilho, você pode fazer tudo. Eu faço tudo em casa, é super normal. E é muito bom o esmalte permanente. É na região de Itaquera, na Zona Leste, no metrô Itaquera. Então saiba que você vai ter que vir para a região da Zona Leste, ok? Esse é o primeiro sorteio. Esse primeiro sorteio, além das informações do Mostrar Mais, eu vou te explicar. Você vai se inscrever aqui no canal. Deixar uma curtida para mim. E nos comentários você vai pôr hashtag eu quero participar. Ok? Esse vai ser o nosso... Vai ser simples assim, tá bom? E também entrar no ruama.melo no meu Instagram. Curtir o canal do Instagram ruama.melo e deixar um comentário para mim também. Hashtag eu quero participar ru. Tá bom? O sorteio vai ser feito dia 20 de junho, numa terça-feira, ok? Nosso próximo sorteio é para os meninos poderem participar também. Os meninos estão sempre presentes aqui. Eu queria agradecer os meninos também. Então a gente vai fazer um sorteio, um segundo sorteio, que é selecionando duas pessoas. Então é um menino e uma menina para participar comigo de um dia de gravação no Brás. Aqui você tem que ser de São Paulo ou estar em São Paulo para poder participar. Ser maior de 18 anos e ter a ciência de que você vai aparecer nas câmeras. Tá certo? É um dia inteiro comigo. As gravações são feitas em São Paulo. É um dia, a gente junto, eu mostrando o Brás, a gente passeando mesmo. Vai ser esse sorteio. Vai ser muito divertido. Vai ser muito legal. Todas as informações e mostrar mais. Com as informações tudo certinho. E se houver alguma dúvida, pode me chamar no direct. Eu auxilio você se você tiver dúvida, se não conseguir. Eu queria agradecer a todas vocês que compartilham, se inscrevem e tudo mais. Eu estou muito, mas muito feliz. Mesmo porque isso tem me ajudado bastante a... Tem me ajudado. Sei lá. Obrigada porque sem vocês eu não estaria fazendo nada disso. Isso tem me animado muito, tem me sentido muito útil. E isso é muito bom. Um beijo grande. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.